Novo Honda ZRV desembarca no Brasil e promete uma briga acirrada com o Compass e também com o Corolla Cross. Será que a Honda trouxe um carro bom o suficiente, com preço interessante para brigar com esses dois líderes de venda aqui no Brasil? Vou apresentar tudo sobre esse carro depois da vinheta. Todo mundo quer andar de SUV no país, né? Então procure a que mais vende SUV no Brasil. É o Jeep Grupo Darugian. É isso aí. Eu também vejo o que vocês colocaram no showroom aqui, uma novidade. Chegou aqui, pessoal. Essa é diferente, hein? Estava gostando desse aqui, ó. Jeep Renegade Longitude com aquele pack dark que está todo mundo perguntando. Logo na frente, a grade, as rodas e liga leve. Retrovisor também numa tonalidade diferente. Invocada essa, hein, Jean? Esse aqui é show de bola, pessoal. Vem conhecer. Aqui na Jeep Darugian tem o carro para você fazer test drive e ver todos os detalhes. Versões a partir de quanto, Jean? Para ver se cabe no meu bolso. Olha, nesse mês de setembro a gente está com tudo. A linha Renegade para você comprar no varejo. A partir de R$ 117,900. R$ 117,900 você vai andar de Renegade. Zero quilômetro. Seis endereços para você do grupo Darugian Jeep. Você vai encontrar o mais próximo à sua residência. Procure o Jean e toda a nossa equipe venha fazer um bom negócio. Antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. O SUV do Honda Civic. É assim que o ZRV é conhecido por trazer bastante do design externo e interno e também motorização do novo sedã da Honda que por aqui está difícil de se ver. O ZRV, como mostrei na foto lá no começo, já desembarcou aqui no porto de Vila Velha, no Espírito Santo, já está em território brasileiro e se prepara para o lançamento para as próximas semanas pela Honda, lançamento oficial. E ela mira, como eu disse, no Toyota, Corolla Cross e no Jeep Compass, que são os dois mais vendidos dessa categoria. Vou passar algumas imagens desse carro enquanto a gente fala um pouco sobre o que ele oferece. Como eu disse, a Honda prepara o lançamento desse carro para as próximas semanas. Já foi visto ali. E por que ele chegou no porto de Vila Velha? Porque esse carro é importado do México, ele não terá produção nacional. E o preço que se vai cobrar nesse carro está aí na casa dos seus 200 mil reais. Chegou aqui em território nacional duas versões, a EX-L e a Touring. Conhecedor de Honda, sabe que tem a versão EX, a mais simples, a mais acessível, que não veio. E também a conhecida versão HEV, que é a mesma versão do Civic, que tem o motor a combustão e motor elétrico. Essa, por enquanto, somente lá na Europa. O design externo lembra bastante o Honda Civic, só que um pouquinho mais alto, a grade dianteira, a frente lembra o Civic, só que num porte de SUV. Ele tem a mesma plataforma do Civic de 11ª geração. E o tamanho dele é de 4,57m de comprimento por 1,83m de largura. 1,61m de altura e 2,66m de entre-eixos. Pela motorização, teremos duas motorizações. Provavelmente a versão EX-L vem com motor 2.0 aspirado, que entrega 157 cv e 18,8kg de torque. Claro, como um bom Honda, sempre aliado ao câmbio automático do tipo CVT. E a versão Touring, provavelmente também virá com a versão com o mesmo motor que a gente encontra no HR-V. Aliás, o ZR-V é um carro posicionado acima do HR-V. Vem com motor 1.5 turbo de 177 cv e também o câmbio do tipo CVT. Tem também os itens internos. Pelo design interno, ele vai se parecer muito, mas muito mesmo com uma cópia do Honda Civic. As medidas são diferentes, mas o painel é inspirado no mesmo design, limpo, clean, sem muita poluição visual. O que a gente vai encontrar é aquela multimídia pedestal no centro, o ar-condicionado com três botões ali, o câmbio, a mesma coisa. E claro, a Honda, como em todos os seus carros, desde o Honda City de entrada, vai encher de recursos de segurança. A gente pode esperar seis airbags, controle de tração e estabilidade, frenagem automática de emergência, alerta de permanência e faixa e todos esses itens que são convencionais dos carros da Honda. Mas me diga aí, será que esse carro a 200 mil reais vem para brigar realmente com o Toyota Corolla, que é o mais vendido do segmento? E também com o Toyota Corolla não, o Jeep Compass, o Toyota Corolla não é o mais vendido do segmento? E também com o Toyota Corolla, que é seu rival? Vamos reviver, na nossa época passada, a briga que tinha era o Corolla contra o Civic. Agora será o Corolla Corolla contra o Civic SUV? Será que vai acontecer? O Jeep Compass eu acho que vai continuar vendendo horrores como vende hoje em dia, acho que ele não vai fazer nem cosca no Compass, o comprador de Compass vai continuar comprando e eu acho que a briga vai ficar entre Corolla Cross e ZRV com uma vantagem, para mim um ponto que o ZRV já ganha. Freio de estacionamento é no botãozinho ali, não é no pé. E o escapamento não é a marmita que a gente encontra no Corolla Cross. Esse ponto ele já ganhou, o ZRV ganhou dois pontos na verdade, mas me diga aí nos comentários qual desses leva a melhor, tem vantagem, Jeep Compass, Corolla Cross ou talvez o novo ZRV. Eu sou o Nelson, esse é o Canal Mundo Alto, tchau!